Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos aos Seminários Integrados do PPG Ecologia, que ocorre todas as quartas-feiras, às 18h30, ao vivo pelo Google Meet, ou eventualmente a gente disponibiliza também no canal do YouTube, né, o Relato de Experiências do PPG Ecologia. Hoje teremos a palestra da doutora Elivane Celeste Capeleço. Ela possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, aqui pelo campus de Erechim. Tem mestrado em Ecologia também pela URI, especialista em Metodologia do Ensino Superior e EAD pela Faculdade da Lapa e especialista em Docência de Ensino Religioso pela Faculdade Cidade Verde e é doutora em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Paraná, atuando principalmente nos seguintes temas, diversidade funcional, serviços e funções ecossistêmicas e restauração ecológica. Então, hoje, com grande prazer que a gente tenha uma egressa, né, da graduação e do mestrado. Então, Elivane, seja muito bem-vinda, né, de volta. Muito obrigada. Então, a palavra está contigo aí e uma boa palestra para ti. Muito obrigada. É sempre bom voltar para casa, né? Deixa eu compartilhar. Estou aprendendo a mexer. Então, como o professor Rodrigo já me apresentou, né, meu nome é Elivane, eu terminei meu doutorado ano passado na Universidade Federal do Paraná, no Laboratório de Ecologia Vegetal, orientado da professora Márcia Marques, no Programa de Ecologia e Conservação da UFPR. E eu trabalhei, né, eu comecei a trabalhar já com diversidade ainda, enquanto eu estava na URI, né, desde a minha iniciação científica. Depois, no meu mestrado, eu trabalhei com serviços ecossistêmicos, né, eu fui orientada da Profitanise. E aí, no meu doutorado, eu entrei nessa parte mais de regeneração natural, né, dos ecossistemas. Então, o título da minha apresentação é Diversidade e Serviços Ecossistêmicos na Floresta Atlântica em Regeneração. Eu vou apresentar o primeiro capítulo da minha tese, que foi publicado recentemente na Applied Vegetation Science, onde a gente avaliou os correlatos temporais e ambientais, né, no estoque de carbono durante o processo de regeneração natural numa floresta tropical. Então, a floresta que a gente utilizou como modelo foi a Floresta Atlântica. A gente sabe que ela é uma das florestas mais ameaçadas do mundo, né, ela apresenta altos níveis de endemismo e ela tem pequenas porções de remanescentes ainda dessa floresta, né. E essa floresta, apesar dela estar muito degradada, ela apresenta diversos serviços ecossistêmicos para nós. O que que seriam os serviços ecossistêmicos, né, para quem não está familiarizado com o termo? Serviço ecossistêmico é aqueles serviços que as florestas, né, os ecossistemas, de uma forma geral, não apenas florestas, eles nos fornecem, né, fornecem para nós, seres humanos, para o nosso bem-estar. Como, por exemplo, polinização, purificação da água, erosão do solo. Aí entra também biodiversidade, que é uma área que eu mais trabalho, e também os estoques de carbono, né. Então, as florestas, elas nos fornecem diferentes serviços ecossistêmicos e, então, a floresta atlântica, né, não é diferente das outras florestas, ela consegue fornecer uma grande diversidade de serviços para nós. Mas a gente sabe, né, que como ela está realmente degradada, né, em sua maior parte são áreas degradadas, qual que seria uma forma eficiente, então, da gente recuperar essas funções dentro dos ecossistemas dessa floresta, para que eles possam continuar nos fornecendo esses serviços ecossistêmicos e também, né, aumentar a biodiversidade. Então, a restauração ecológica, ela entra como uma alternativa, como a melhor alternativa, né, digamos assim, para conseguir recuperar essas funções e também recuperar a biodiversidade. Então, o processo de restauração ecológica, ele ocorre, então, demora um período longo de tempo, né, dependendo do tipo de floresta que a gente está avaliando, e ele ocorre na colonização de espécies em áreas que foram degradadas, né, ou sofreram algum tipo de perturbação, e com o passar do tempo, essa floresta, ela consegue se restabelecer o mais próximo, né, possível, né, dependendo das áreas, claro, ao que ela seria originalmente, né, e assim a gente conseguiria, então, recuperar essas funções que ela nos fornece. Então, a gente já sabe que a regeneração natural, ela traz benefícios para a diversidade, então, aqui, esse segundo gráfico, né, eu pulei o primeiro, mas o segundo gráfico, ele mostra que a riqueza de espécies, ela tende a aumentar com o tempo, né, de abandono das áreas, com o tempo de regeneração natural das áreas, então, mostrando que ela é efetiva, de fato, para a conservação da biodiversidade, especialmente da riqueza de espécies, nesse caso, e também para a recuperação da biomassa, né, que seria uma das formas da gente avaliar a alocação de carbono, né, que é um serviço ecossistêmico bem importante, que ele também, né, aloca biomassa em idades mais avançadas, tem maiores quantidades de carbono e biomassa alocadas nas florestas. Aqui nesse primeiro estudo, que eu acabei pulando, ele mostra que a regeneração natural em florestas tropicais, né, a gente tem que sempre lembrar que são em florestas tropicais, ela tem uma capacidade muito maior, né, de recuperar as áreas do que outras medidas de restauração, né, como por exemplo, agrofloresta, né, então a regeneração natural, ela é uma forma bem eficiente, a gente conseguir recuperar tanto a diversidade quanto os serviços ecossistêmicos de uma forma geral. A gente sabe também que a diversidade, né, ela está muito relacionada aos estoques de carbono, então tem diversos estudos que mostram que as áreas mais diversas, elas conseguem armazenar estoques de carbono, então a gente encontra diversos trabalhos na literatura que mostram essa relação entre a diversidade e o estoque de carbono, né, mas a gente sabe que essa diversidade que a gente encontra, né, e que está relacionada com o estoque de carbono, ela está sendo perdida em quantidades elevadas, né, e nos últimos anos isso tem aumentado cada vez mais em índices que talvez a gente nem consiga mais quantificar. E, além disso, né, para piorar um pouco a situação, a gente tem as alterações, né, as mudanças climáticas, que elas tendem a piorar, né, elas entram como uma forma, uma forma não, uma... elas acabam piorando, então, ainda mais esse cenário de perda de biodiversidade, porque essas mudanças estão ocorrendo de forma muito abrupta, né, muito rápida, isso acaba prejudicando a biodiversidade. Aí a pergunta que, né, que eu me fiz durante o meu doutorado foi o que a gente pode fazer, né, para mudar isso? Que é uma das perguntas que todo mundo está tentando responder, né, quando o assunto é diversidade e também serviços ecossistêmicos, já que as duas coisas, elas tendem a estar relacionadas, né. Então, aqui eu trouxe alguns trabalhos, né, que foram publicados, com exceção desse primeiro aqui em cima no cantinho, ele fala de carbono, né, ele mostra que o Brasil, dentro das florestas tropicais, né, da América Latina, é o país que tem maior potencialidade de recuperar carbono, comparado, então, com outros, com outras florestas, né, então, com outros países, né, da América Latina. Então, o Brasil tem essa capacidade, nós somos um país que está, né, com foco, né, com cenário mundial, todo mundo olhando para a gente nesse quesito de carbono, e também, aqui eu trouxe alguns outros artigos que mostram que o Brasil, ele é considerado um hotspot de restauração, porque a gente tem capacidade de restaurar grande quantidade de áreas, né. Então, a gente também, ela entra como um país bom, né, com o olhar, né, do resto do mundo, para a gente ter um potencial, então, tanto para sequestro de carbono, quanto para restauração. Né, então, isso é uma coisa importante, nós somos um país que tem essa capacidade, né, de trazer essa importância, né, na pesquisa, para essa questão muito de restauração. Aqui, então, eu botei um mapinho, né, da, opa, da floresta atlântica, que mostra aí as áreasinhas em preto, elas são os remanescentes de floresta, que a gente ainda tem, e a área em cinza, ou a falta de área em cinza, na verdade, a falta do preto, seriam as áreas que já foram fragmentadas. Então, a gente tem uma grande quantidade de áreas que já foram fragmentadas, e que podem vir a ser recuperadas, e fornecer esses serviços, né, tanto de conservação de biodiversidade, quanto de serviços ecossistêmicos. Aí, durante o meu doutorado, a gente, né, eu e minha orientadora, a gente decidiu investigar como que o ambiente, né, por ser um filtro ambiental mais local, né, a gente sabe que as características do ambiente, elas também influenciam na diversidade e no estoque de carbono. Então, como que o ambiente, a diversidade e o processo de regeneração natural, eles influenciariam os estoques e a dinâmica de carbono, né, então, durante essas áreas que estão em regeneração. Então, só para vocês entenderem bem certinho o que é, o estoque de carbono é o que está acumulado na árvore, tá, então, a gente vai lá no campo, mede a altura, mede o diâmetro, a gente consegue quantificar quanto de carbono que tem nessa árvore, tá, então, isso seria o estoque. E a dinâmica de carbono, a gente considera as medidas dentro de um intervalo de tempo. Então, por exemplo, foi feito dois levantamentos, né, nesse caso, para a gente conseguir quantificar essa dinâmica. Então, no primeiro levantamento, a gente foi para o campo, mediu as árvores todas e a gente quantificou o carbono dessas árvores. Aí, a gente voltou um tempo depois e remediu todos os indivíduos. Então, com base nisso, os indivíduos que já estavam na floresta, e a gente mediu eles novamente, eles aumentaram de tamanho, né, porque as árvores, elas crescem. Então, a gente considera esse aumento, né, entre os intervalos de tempo, esse aumento de carbono, como incremento de carbono por meio do crescimento desses indivíduos. Enquanto que outra forma de avaliar a dinâmica de carbono é o recrutamento, que seria por meio dos indivíduos que eles não estavam no primeiro levantamento, né, e que eles apareceram no segundo levantamento. Então, foram recrutados esses novos indivíduos e o que eles trazem de carbono seria o que foi recrutado de carbono, né, por isso o termo recrutamento de carbono. E também, a gente avaliou a perda de carbono, que seriam os indivíduos que estavam no primeiro levantamento, mas que não estavam no segundo, né, ou seja, que eles morreram durante o intervalo de tempo. Então, a gente considera isso como um carbono perdido, né. Então, a nossa área de estudo, ela foi realizada em duas áreas que pertencem à Sociedade de Proteção à Vida Selvagem, SPVS, que ela é uma ONG, né, então são duas reservas particulares no litoral do Paraná, elas são áreas que têm uma quantidade bem grande de fragmentos bem conservados no entorno, e essas áreas, elas foram criadas justamente com o intuito de conservar carbono, né. Então, quando foram criadas em 2000, essas reservas, elas tinham essa finalidade, estocar carbono, sequestrar carbono da atmosfera. Então, o primeiro estudo, ele foi desenvolvido em 2010, ele foi feito por uma doutoranda, a Fernanda Cardoso, que era do laboratório, então ela foi, selecionou as áreas, instalou as parcelas, né, e em 2015 eu fiz uma nova reamostragem de todas essas áreas. A maioria dessas áreas, entre 7 e 20 anos, elas apresentavam, no passado, pastagem, porque aquela região tem uma grande produção de búfalos, então o pessoal utilizava bastante as áreas para a criação de búfalo. E aqui no mapa tem os pontos que mostram as áreas onde tem os fragmentos de florestas mais iniciais, que são os rosas, né, que são entre 7 e 17 anos, os vermelhos, que são entre 20 e 30 anos, os azulzinhos, eles são entre 35 e 55 anos, né, que são mais avançados, e aí alguns fragmentos e algumas áreas de 80 anos. A gente instalou 10 parcelas nas idades mais iniciais, né, até 35 anos, porque elas tinham um fácil acesso, né, essas florestas mais antigas, mais velhas, de 80 anos, elas são florestas bem distantes, né, por isso que elas são mais intocadas. E aí a gente instalou menor quantidade de parcelas. Bom, então o que a gente fez? Na coleta de dados, a gente fez o levantamento da vegetação para que a gente pudesse ter dados de riqueza de espécies, de diversidade funcional, né, dessas áreas, então a riqueza de espécies também é uma métrica de diversidade que a gente considerou, e para a gente poder calcular o estoque de carbono. As características ambientais, né, que a gente, os filtros ambientais que a gente considerou foram as características físicas e químicas do solo, e também a abertura do docel, que também é um filtro ambiental bem importante. Então, para a coleta de atributos funcionais, eu não sei se vocês estão acostumados com o termo diversidade funcional, mas eu vou explicar resumidamente o que seria essa diversidade funcional. A gente sabe que a diversidade taxonômica, por exemplo, a riqueza de espécies, a gente chega numa área e quantifica o número de indivíduos de espécies diferentes que tem para dar uma métrica de diversidade, que seria a riqueza de espécies. A diversidade funcional, ela faz, ela avalia um pouco diferente, ela avalia as funções, né, a similaridade ou a diferença entre as funções que determinada espécie corresponde ou tem, né, a função dessa espécie naquele determinado ambiente. Então, às vezes, a mesma espécie, apesar da diversidade taxonômica ser diferente, ela tem, às vezes, né, a mesma função dentro daquele ecossistema. Então, elas são medidas diferentes, né, de diversidade. A gente utilizou, então, a diversidade funcional, a gente utilizou como atributos funcionais, né, que seriam as características funcionais, a concentração de carbono e nitrogênio foliar, a área foliar específica e a concentração de massa seca foliar. A massa seca e a área foliar específica, elas são amplamente utilizadas na literatura, tá, então elas são atributos bem comuns e a gente escolheu utilizar a razão carbono, nitrogênio e foliar porque a gente considera eles importantes, né, voltado para essa questão de fixação de carbono, de estoque de carbono. E também a gente utilizou a razão, altura, diâmetro de cada espécie, né, porque a altura e o diâmetro, elas estão relacionadas ao estoque de carbono, ao crescimento dos indivíduos. Então, para a questão de atributos foliares, que são os três primeiros, a gente coletou cinco folhas, né, de cinco indivíduos por espécie, sempre que possível, né, nem sempre foi possível coletar esse N, né, de cinco indivíduos e cinco folhas em cada indivíduo. Daí, a gente calculou o índice de diversidade funcional, que é o HAL, a gente escolheu o HAL, então, ele avalia uma distância, né, entre indivíduos, entre espécies, para dizer o quão diverso funcionalmente é aquele local. Então, quando a gente tinha, a gente espera, então, que tenha uma influência da diversidade, né, funcional avaliada pelo HAL no carbono, a gente espera, então, que tenha, né, uma maior complementariedade de nicho. O que seria isso? Tem mais espécies que ocupam de forma diferente os recursos que tem naquele ambiente, né, então, isso vai aumentar a diversidade. Então, a gente espera, né, que uma maior complementariedade de nicho, como vai ter mais espécies ocupando o ambiente de uma forma mais ampla, né, a gente espera que isso acabe influenciando positivamente o carbono. Mas a gente considerou também o CWM, que é uma outra métrica que muitos chamam de diversidade funcional, outros não. Eu não considero uma métrica de diversidade funcional, porque ele avalia a média do atributo funcional, né. Então, por exemplo, a razão diâmetro-altura, ele vai dar uma média desse atributo funcional. E quando esse atributo funcional, ele está relacionado ao carbono, a gente diz que tem um efeito de massa, né, que é uma outra teoria, que é contraditória, né, que é utilizada nas pesquisas para você dizer se tem complementariedade de nicho, ou efeito de massa, influenciando o carbono. E o efeito de massa, ele está muito mais relacionado à quantidade, né, e não à diversidade. Então, são duas teorias que a gente testou também nesse artigo para ver qual que está mais relacionada aos nossos resultados, ao carbono. A gente utilizou, então, para analisar, né, as relações, modelos de equações estruturais. Essa análise, ela permite que a gente teste, né, os efeitos diretos e os indiretos das nossas variáveis na nossa variável resposta. Então, a gente avaliou como a idade, as características do ambiente e a diversidade e a média ponderada da comunidade, né, os atributos, eles influenciariam tanto no carbono quanto na dinâmica, né, do carbono. Então, a gente esperava que tivesse efeitos diretos e também efeitos indiretos, quando uma variável influenciar na outra e acabaria influenciando no estoque e na dinâmica. Então, esse modelo, ele permite que a gente teste essas relações, né. Então, os resultados que a gente obteve para o estoque de carbono, a gente já esperava, né, que com o passar do tempo a gente tivesse uma influência da idade no estoque de carbono, ou seja, quanto mais velha for a floresta, maior vai ser a quantidade de carbono estocado nessas áreas. Porque isso é uma... é um resultado padrão, né. Então, a gente não esperava que fosse o contrário. O que a gente realmente esperava é que a gente tivesse efeito da riqueza, né, da diversidade, influenciando os estoques de carbono. Mas a gente não teve esses efeitos a não ser da média, né, do atributo funcional de massa seca foliar. Esse atributo, ele mostra que com... maior... quer dizer, ele tem uma influência negativa, né, no estoque de carbono. Então, quando maior for o estoque de carbono, menor vai ser a alocação de recurso da massa seca foliar nas plantas que estão ali, né, naquela comunidade. E a gente também teve um efeito um pouco pequeno também das características do solo como filtro ambiental. Então, o efeito mais forte realmente foi da idade para o estoque de carbono, enquanto que a gente não encontrou nenhum efeito da diversidade. Lembrando, então, que a diversidade, ela é sempre muito... está sempre relacionada nos estudos, né, com o estoque de carbono. E quando a gente avaliou o incremento por meio do recrutamento, do crescimento, desculpa, dos indivíduos, né, então os indivíduos já estavam lá, eles cresceram em tamanho, a gente pode perceber que a idade, ela não teve influência. Por que que isso foi observado? Porque a gente sabe que nas idades mais antigas, o crescimento das árvores, ele é menor. Então, automaticamente, o sequestro de carbono, né, esse incremento, ele vai ser menor. E, nas nossas condições, né, como as nossas áreas mais iniciais, elas eram utilizadas para pastagem, a pastagem, né, a gramínea em si, ela acaba sendo um fator que acaba dificultando o estabelecimento, né, das espécies e o crescimento. Então, e também, é claro, que nas idades mais intermediárias, né, principalmente em torno de 20 anos, as espécies têm um crescimento muito mais rápido, porque são as espécies que estão ali presentes, né, nessa vegetação, elas têm essa característica de ter um crescimento muito mais rápido. Além do que, a gente encontrou, então, aqui, a diversidade, desculpa, a média de razão, altura, diâmetro, né, que a gente sabe que, quando o indivíduo, ele cresce em altura, ele vai permitir com que ele tenha um maior aproveitamento do recurso, que é a captação de luz, né, e que essa captação de luz, ela está relacionada à fotossíntese e ao sequestro de dióxido de carbono na atmosfera e, automaticamente, é o incremento, né, de carbono nessas espécies. E também, o, a, a média do, da massa seca foliar, ela teve um efeito também forte, assim como a razão, altura, diâmetro, porque ela está associada com o crescimento relativo dos indivíduos, né, então, como ela está relacionada com o crescimento, ela acaba influenciando o incremento de carbono também. Então, são duas variáveis que tiveram bastante influência no incremento de carbono. No incremento de carbono por meio do recrutamento, a gente pode perceber que a idade também, ela teve um efeito muito forte, né, apesar de ser um efeito negativo, né, a setinha tracejada é um efeito negativo, de que, em idades mais avançadas, a gente tem um recrutamento de carbono muito menor. E é uma coisa também que a gente observa em literatura, que o recrutamento de indivíduos nessas idades, ela é menor, nas idades mais avançadas, justamente porque ela tem muito mais competição, né, nessas idades mais avançadas. E essa competição, ela acaba diminuindo o estabelecimento dessas espécies. E, automaticamente, o carbono nessas áreas, ela acaba diminuindo também. E, por último, né, a última, a última métrica de dinâmica de carbono é a perda do carbono pela mortalidade, onde a gente não encontrou nenhum efeito de nenhuma das variáveis que a gente avaliou. A gente já tinha encontrado outros trabalhos, então, que avaliaram se a diversidade tinha influência na perda de carbono por meio da mortalidade. E a gente não encontrou, eles não encontraram resultados também. Então, a gente esperava que, quando a gente considerasse filtros ambientais e a própria idade, né, da floresta, a gente iria ter um efeito da mortalidade. Afinal, os filtros ambientais, eles estão ali agindo também, né. Então, a gente realmente esperava encontrar algum efeito, mas também não encontramos nenhum efeito para a perda de carbono. Então, é uma pergunta ainda que está bem aberta, a gente não sabe o que que acaba fazendo com que essas plantas, elas morram, né, principalmente em idades intermediárias, né, e avançadas, que a gente perde uma quantidade de carbono. Então, as nossas conclusões gerais é que a idade, ela é extremamente importante para o estoque de carbono e para o recrutamento, né, de carbono nas áreas e que, muitas vezes, a gente acaba focando, né, muitos pesquisadores, né, muitos tomadores de decisões, restauradores, eles pensam que plantar indivíduos com uma diversidade grande, né, uma diversidade funcional, uma riqueza de espécies grandes vai trazer maior eficiência, né, para manter a biodiversidade, para manter o estoque de carbono, mas, muitas vezes, né, dependendo das condições, isso não é importante. Porque, às vezes, a idade, ela simplesmente consegue trazer todos esses efeitos, né, para trazer todas essas vantagens, sem que a gente consiga ter esse investimento financeiro, que é um valor elevado, né, fazer o plantio de áreas degradadas tem um custo elevado. Então, dependendo das áreas, né, a gente simplesmente pode abandonar essas áreas que elas vão acabar recuperando naturalmente. E isso é bem importante, lembrando que o Brasil, né, ele está aí como despontando, né, no cenário mundial, como um país que tem uma grande capacidade de recuperar carbono e restaurar, né, e automaticamente vai recuperar a diversidade. Então, a gente tem que sempre pensar em medidas que sejam eficientes, né, para conseguir atingir esses objetivos e, de preferência, com um custo mais baixo possível, né. Só que a gente sempre lembra que a área onde foi feito esse estudo, ela é uma área com bastante fragmentos grandes no entorno, né. Então, às vezes, a gente tentar aplicar esse mesmo resultado aqui para a nossa região, né, que é muito mais fragmentada, talvez a gente não tenha resultados tão promissores. Então, a intenção agora, né, os próximos passos é ver se, né, nas nossas regiões a gente consegue também, né, trazer essa eficiência de uma forma econômica para a restauração das nossas áreas aqui na região. Então, seria isso. Muito obrigada. E agora eu fico aberta às questionamentos, perguntas. Muito obrigado, Ivani. Excelente fala. Parabéns aí pela tua fala. E vamos agora para as perguntas. Tchau. Tchau. Tchau.